Galera, oferta da semana e oferta da semana, todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá violado, tá violadaço, né? Grandes ofertas aqui no comercial Piapara, mas vamos começar mostrando aqui, pessoal, né? Que muitas pessoas, às vezes, não sabem que existem esses produtos, né? E tá aí no rio, né, como tá cheio, como tá lotado, né, de pessoas aí no rio, vou dar só um acendido, acender a luz aqui, bom que vai dar um visual aí, melhorar um pouquinho aqui. Ó, comercial Piapara contém, né, tem aqui na loja física, né, várias peças de motores, né? O rotor da bomba d'água costuma dar muito problema, né? Nós temos vários motores da bomba d'água, tem que falar o ânimo do motor e o modelo, né, se amarra, se é Mercury, se é Torratus. Os conectores costumam também dar muito problema, quando fica muito tempo sem uso, resseca as borrachas, né? Temos hélice de rabeta, hélice de motor elétrico, né, cordão de partida, bujão de lancha, filtro pra filtrar a gasolina mais ainda, pra ter uma gasolina mais pura no motor, tampas de tanque, porta-circuito, porcas, retentores do cárter e do cardan, né? Uma infinidade de acessórios pro barco também, como o olhar do bico, né, cabos de acelerador, reparo da bomba de gasolina, né, as mangueiras completas, os bulbos, as juntas de cabeçote, né? A mangueira que vai no tanque, que resseca sempre. Então, querendo dar uma manutenção aqui no comercial Piapara, você vai encontrar várias peças, né? Não é tudo, não, mas vai encontrar várias peças de acessórios, né, para os motores, como as hélices aí, como vocês estão vendo, tem todos os modelos das hélices mais usadas, né? Yamaha, Mercury 15, 25, 40, né? Toda essa infraestrutura bem cedinho aqui pra vocês, né, gente? Ó, vamos lá, o pino do motor, isso aqui é difícil de achar, mas encontra aqui no comercial Piapara, né? É, vamos aqui, é, o pino do trim, que são aquela peça que regula, né, a altura do motor, nós temos também, temos os conectores, né, os pescadores pra os tanques, né? Temos os tanques ali, ó, tanques. Temos uma variedade de peças aqui, muito grande, e você encontra isso aqui bem cedinho aqui no comercial Piapara, né? Valeu, galera! Galera, galera, oferta da semana, deixar bem claro que oferta da semana, essa semana, a gente vai fazer com algumas peças que ficaram em exposições, né, dentro da loja, nas canoas, na canoa, né, que tem duas canoas dentro da loja, ficaram em exposição, ou ficaram à amostra, né? São mercadorias que eram de exposição, então a gente tá colocando ela numa super promoção, se quiser adquirir, né, tá com preço super campeão, como essa peça aqui, ó, vamos dar uma olhadinha e vamos... Isso aqui usava-se antigamente muito, muito, né, esse fabricante aqui vendia pra gente, né, esse é um suporte de batelão. Você pode adaptar ele pra canoa? Pode, acredito que possa sim. Pode adaptar para algum lugar, um pesqueiro? Sim, né? E é com vocês, né? Esse suporte tem regulagem para todos os lados, regulagem aqui, regulagem embaixo, regulagem das varas, são uma, duas, três, quatro varas, regulagem de altura, né? Muito bacana, muito legal esse suporte. Vocês podem ver que ele tá um pouco empoeirado, né, porque era mercadoria de amostra, né? Por isso esse preço. Acredito hoje que um suporte desse se for mandar fazer, em torno de 200 a 250 reais na oferta da semana. Bota o boom aí, Alex! R$99,00. R$99,00. É... Deixando bem claro que ele foi desenvolvido para batelão, que pode ser aproveitado em barco, fazendo algumas modificações, ou para pesqueiro, ou algum local assim, né? Que goste de usar um suporte de varas. Movimenta normal, ó. Tudo funcionando normal, regulagem de altura, tudo tranquilo, viu gente? Então, na oferta da semana, boom! R$99,00, suporte de varas. Está aí, vamos para outra oferta aí. Ó, galera. Outra mercadoria que a gente vai colocar aí, ó, é essa churrasqueira da Mó, que ficou em exposição por vários anos aqui na área de camping aqui do comercial Piapara. Ela compunha a área de camping, né? Ela estava compondo a área de camping, né? Fazendo o seu trabalho, desempenhou por vários anos. Tanto é que já sumiu a grelha, né? E ficou somente os espetos, né? Ela é totalmente desmontável para você levar, né? No seu camping, né? No seu acampamento, na sua hora de lazer, né? Está em perfeito estado, ó, não tem nenhuma corrosão, nada, né? O preço dela, há muitos anos atrás, era bem, mas bem superior. Era em torno de R$89,00. Na oferta da semana, com espeto e tudo, por apenas R$50,00. Alex, bota o boom aí, ó. R$50,00, churrasqueira da Mó, ó. Ela cabe dentro daquela caixinha aí, ó, bem fininha, para vocês levarem, tá? Então é mercadoria em exposição. Galera, essas peças em exposição que a gente está fazendo, a oferta da semana, são peças únicas, tá? Não tem estoque, ah, Piapara, eu queria outra churrasqueira daquela, pelo aquele preço, são peças únicas. Quem arrematar, quem ligar, quem fizer o Pix, né? Primeiro vai arrematar a mercadoria. Por exemplo aqui, ó. São peças, mais uma vez, são peças novas, não são usadas, elas estão sujas, porque está em exposição. Isso aqui é um porta-isca da Stanfish, foi muito usado, né? É uma bolsa porta-isca, tem um local de respirar aqui, né? Muito legal. Esse porta-isca, ele fica compacto, né? Se você desmontar ele, fica compacto, né? Muito bacana para transportar o seu lambari, né? Foi muito usado há alguns anos atrás. O preço dele, real, há anos atrás, era R$89,00. Na oferta da semana, a gente vai fazer por R$49,00, viu, galera? Está aí, ó, mais um boom aí, Alex. Porta-isca da Stanfish, né? Era uma importadora que trabalhava, trabalha, né? Com material de pesca, ó. Trans-isca, por apenas R$49,00, né? Piapara, eu posso usar isso aqui como uma bolsa de apetrecho também, né? Pode sim. Mas é um porta-isca, na verdade, tá? Vem com a alça. Vem aqui. Alcinha de transporte, ó. Vem bacana, vem tranquilo. Beleza? Então, mais uma vez, mais uma peça que está em exposição. Só tem uma peça, tá? Isso daí, oferta da semana. Ó, mais um produto aqui. Esse, por incrível que pareça, tem duas peças, viu, gente? É, um suporte para vara, para barranco, né? Tem uma molinha, ele fisga sozinho, né? Por exemplo, se o peixe puxar e abaixar essa mola, vai soltar e ele vai fisgar sozinho. O preço dele era R$ 49,00, na oferta da semana, por R$ 30,00. Tem duas peças desse suporte de vara aí, ó. Suporte de vara que fisga sozinho, né? O peixe vai puxar, vai baixar ali, vai ativar a molinha, né? Não vou fazer por causa do meu dedo aqui, né? E não tem nada para eu apoiar aqui. E vai fisgar o peixe. Por apenas R$ 30,00, era R$ 49,00, viu? Essa aí, encerrando a oferta da semana, tem duas peças em estoque. Isso daí, comecei o Pia Paro essa semana trazendo um limpa, né? Limpa mercadoria que estava em amostra, né? Limpa da loja, para a gente colocar outras mercadorias. Valeu, galera! Várias ofertas, é hora de aproveitar, galera!